Vamos agora até Portugal, com 29,49% dos votos apurados contra 28,66% do Partido Socialista. A Aliança Democrática vence à tangente as eleições legislativas deste domingo. O Chega cimenta-se como a terceira força política, com 18,06% dos votos, que lhe permite passar de 12 para 48 deputados. A incógnita que permanece é como irá ser a formação do governo português, já que Luís Montenegro, líder da AD, insiste que não se vai coligar com o Chega. Os portugueses foram às urnas no último domingo para decidir quem vai governar o país nos próximos quatro anos. O Partido Aliança Democrática venceu, ainda com uma margem mínima, conseguindo 29,49% dos votos e 79 deputados. Sem o Chega não há maioria à direita, mas o líder da AD já avisou, entretanto, que não formará aliança com o Partido. Nunca faria a mim próprio, ao meu partido e à democracia portuguesa, também a maldade que seria incumprir compromissos que assumi de forma tão clara. Nestas eleições, o Partido da Extrema Direita, o Chega, voltou a ser a terceira força política do país, mas desta vez conseguiu mais de um milhão de votos. Dos 12 deputados, o partido passa a ter 48 na Assembleia da República. O líder do partido, André Ventura, diz esperar que a Aliança Democrática se una ao partido para que se comece a traçar o futuro de Portugal. Nós agora temos uma maioria nas mãos, os portugueses deram-nos uma maioria, seremos totalmente irresponsáveis se não concretizarmos com o governo, que eu espero que amanhã possa começar a ser feito. O Partido Socialista assume não ter conseguido alcançar a maioria, obteve 28,66% dos votos e 77 deputados. O dirigente Pedro Nuno Santos parabeniza a Aliança Democrática, mas deixa claro que o Partido Socialista vai ser uma forte oposição. O Chega teve um resultado muito expressivo que não dá para ignorar. Não há 18,1% de portugueses votantes racistas ou xenófobos em Portugal. O Partido Socialista nunca deixará a liderança da oposição para o Chega ou para André Ventura. A liderança da oposição é uma política. Já a iniciativa liberal, o Bloco de Esquerda e o PAN mantiveram os mandatos 8, 5 e 1, respectivamente. O livre passou de 1 para 4 eleitos, enquanto a CDU perdeu dois lugares, passando de 6 para 4 mandatos. Estão ainda por apurar os quatro lugares da imigração.